Olá, estamos no Emporio dos Colchões, referência em qualidade, conforto, bom atendimento pela Patrícia, pela Lúcia Helena, e olha, você vem aqui, claro, a casa está linda, olha, sempre repleta aí de novidades, o que tem de melhor aí no mercado em termos de colchões, não é isso? É, nós temos esse diferencial em colchões, né, como o nosso público já conhece aqui em Santos, temos essa linha diferenciada com conforto firme, a linha macia, a linha intermediária, resumindo, para todos os biotipos, né, de consumidores, e confortos também diferenciados, com uma linha bem tecnológica, uma linha voltada para a saúde, os tecidos são diferenciados para o nosso clima aqui em Santos. Bacana, e Lúcia, como escolher um bom colchão? O melhor colchão para o cliente é aquele que ele gosta do, que ele escolhe pelo gosto pessoal dele mesmo, porque a tecnologia da mola é direcionada para a coluna, os tecidos são atérmicos, os confortos são variados, tem desde o plush mais macio até o mais firme, tem até para sobrepeso, molas direcionadas especialmente para pessoas de sobrepeso, tem garantia total de um ano, tem uma durabilidade bem longa, então o cliente chega aqui, fica em casa e escolhe o melhor colchão que tem no mercado hoje. Normalmente quem vem, às vezes assim, a maioria dos clientes são os mesmos de anos, né, mas vem muita gente nova também que um indica para o outro, é uma loja tradicional, né, em Santos, então, ah, meu primo falou do colchão que ele tem anti-estresse, nós já sabemos, eu e Lúcia já sabemos qual é, que é um colchão que já tem há muitos anos aqui na loja, né, aí nós vamos mostrando esse, explicando passo a passo o que cada um oferece, e a gente acaba indo para os outros modelos também, como a Lúcia disse, complementando, de acordo com o biotipo de cada cliente, né, ele vai sempre sair satisfeito aqui, porque cada um, na verdade, é um melhor que o outro, né, você sabe, mas eles são, assim, colchões, assim, excepcionais, e falando em tecnologia, assim, ressaltando o que a Lúcia falou, nós temos uns colchões que são lançamentos, que eles também minimizam celulite, estria, ele acaba cuidando também da artrose, tudo no tecido, né, o biocerâmico, ele é um colchão excepcional, lançamento, né, Lúcia, e também ele trabalha circulação, e parece brincadeira nós falando, mas ele regenera a pele, tem um, N funções, assim, colchão espetacular, assim, quem não conhece ainda, está convidado para vir conhecer, né, Lúcia? Olha, essas duas aqui, elas trabalham com colchões, aqui com o Erkan, há muito tempo, sabem tudo de colchões, viu, você quer comprar um colchão, tem que vir aqui, primeiro você vai ter uma aula, ver a sua necessidade, e aí depois compra o colchão, não é isso? Verdade, ainda tem o revezamento do café, né? Quando uma está atendendo a outra, faz o café, e aí a gente fica como se estivesse todo mundo em casa. Agora, esse aqui na entrada que vocês estão vendo, ele fica em várias posições, é isso? Isso, é uma cama motorizada, então a pessoa vai ter um excesso de conforto, né, está com dor nas pernas, levanta o colchão e descansa as pernas. Quer ver televisão ou ler um livro, ela levanta o corpo todo do colchão. Ele é um colchão puro, viscoelástico, com uma espuma de alta densidade no meio, e amolda o corpo todinho de acordo com cada parte de peso do corpo. Ele deixa a pessoa super confortável. Olha, quem comprar um colchão desses, não vai querer sair de casa, vai querer dormir. O diferencial desse, que a Lúcia falou, é que a base também é articulada, né, Lu? Não é só o estrado que articula, a estrutura toda articula de acordo com o que o cliente desejar. O controle vai junto com a opção, né? Peseira, como a Lúcia falou, a parte da cabeceira, então ela é excepcional. O lançamento também é essa diferenciada. Que bacana, que gostoso. Lúcia, a pessoa que vier daqui, com certeza ela não vai embora sem levar um colchão, porque são tantas opções. Ela não consegue ir embora sem comprar o colchão. A gente vai ter diferencial em valores, em preço, vai ter para todos os gostos e bolsos. Não tem como a pessoa sair daqui e não comprar o colchão que ela veio procurar. Não tem como. Vamos falar também dos travesseiros. A importância do travesseiro para uma noite bem dormida também faz toda a diferença. Faz, faz. O travesseiro também, a pessoa tem aquele gosto pessoal, porque tem várias matérias-primas que o travesseiro oferece, né? E a gente já olha assim para o cliente para ver mais ou menos a largura do ombro. Porque o importante de um travesseiro é vestir o ombro e deixar o corpo da pessoa alinhado corretamente. Aí a matéria-prima do material do travesseiro, ela fica à vontade para escolher também. Tem várias alturas. A medida do travesseiro é padrão, mas a altura, ela tem várias alturas para a pessoa estar escolhendo. Essa é a diferença que faz num bom atendimento. E assim, no cliente poder ficar à vontade para escolher o seu travesseiro, o seu colchão, como a Lúcia falou, né? Quer dizer, o cliente vem, vocês dão toda essa explicação e acaba deitando, colocando o travesseiro. Ó, tá bom essa altura, não está bom. Sim. O travesseiro, por exemplo, acho importante também nós mostrarmos, né? Isso. Ó, esse aqui, por exemplo. Nós temos vários modelos para vários biotipos, né? O que eu e a Lúcia priorizamos muito assim, nosso atendimento aqui na loja, O cliente está em um colchão bom, só que vai precisar de um travesseiro bom. Mas você vir, comprar um colchão maravilhoso, o lançamento da loja, e está dominando aquele travesseirinho ruim de 20 anos atrás, aquele travesseirinho de estimação. Normal, muitas pessoas têm. Você pode ter o seu travesseirinho de estimação e também comprar um de qualidade. Eu digo qualidade porque são travesseiros com durabilidade. Por exemplo, além do alinhamento do ombro, né, Lúcia, que é importante, para a sua coluna ficar bem alinhada no colchão, essa parte da cervical e tudo mais, você vai dormir. Por exemplo, esse travesseiro, ele é para todas as estações. Você vai ter um travesseiro de visco elástico, que é comum no mercado, né? A única diferença é que esse aqui é puro visco elástico, que é a famosa espuma da NASA que todo mundo fala. Tecnologicamente falando, ele é visco elástico. De um lado, você tem todo o visco e o diferencial desse, você vai ter o gel do outro lado, né, que trabalha a circulação do seu rosto e também deixa o travesseiro muito mais fresquinho no verão. Esse é bem legal. Eu conhecia. E o que a Lúcia vai falar também, o látex, que nós amamos, né, Lúcia? É espetacular. O látex, ele é o queridinho, né? Porque a gente consegue vender até para quem é vegano, porque o látex é a pura borracha extraída da seringueira. Ele é totalmente ecológico e natural. E uma coisa que ele é muito gostosa, ele só pega o peso da cabeça e a pessoa sai, ele volta na mesma hora para o lugar. Devido ao seu látex, ele não pega cheiro de nada. Ele não pega cheiro de perfume, de nenhum produto que nem um creme. Ele está sempre com aquele cheirinho natural da borracha mesmo, tá? Como ele é totalmente ecológico, ele também é atérmico, mantém a temperatura, é bem fresquinho. E vem com uma capa de 200 fios com zíper que você pode tirar e lavar normalmente. Então, esse aqui é um dos mais vendidos da loja. Que legal. Agora, esse aqui eu não conhecia. É, nós chamamos também conhecido como travesseiro de memória, né? Como a Lúcia falou, o látex, ele pega o peso da sua cabeça, alinha na hora e não é de memória como esse, ele se memoriza. O visco elástico tem essa tecnologia de memorizar. Você vai trocar de posição, ele vai aos poucos. Aquele de látex que a Lúcia falou é um dos nossos favoritos, porque ele preenche tudo automaticamente. Não é de memória como o visco, que também é muito bom, né? Aí vai de acordo com o gosto de cada cliente. Nós vendemos bem os dois, né, Lúcia? E o conforto na hora de deitar, não é? O que você adequa mais. Sim, o conforto é o principal. Que cada um tem o seu, pessoal. Esse aqui é o de pluma de ganso. Só a pluminha do papinho do ganso. Pra quem fala assim, ah, eu quero um travesseiro bem fofinho e bem baixinho. Aí é esse aqui. Então a gente também vai ter o travesseiro baixinho, que pode vender até pra criança. Porque ele é fofinho e ele abaixa bastante mesmo, tá? É bem gostoso também. Vem com uma capa de 200 fios também. Legal, olha, nós só estamos mostrando esses três, mas tem aqui uma variedade imensa, não, Lúcia? Tem, tem muitos outros, né? Tem de fibras siliconizadas, tem um travesseiro mais popular. Às vezes, depende da compra, também tem um travesseiro pra um brindezinho, né? Tem bastante coisa, tem bastante opção. Olha, vocês viram, não é? Que realmente aqui no Emporre dos Colchões você encontra o seu colchão. Aquele colchão que você está procurando, falar assim, poxa, preciso tanto dormir uma noite tão tranquila. Aquela noite que deixa relaxando, pra você no dia seguinte trabalhar com mais disposição. Como é ruim, não é uma noite mal dormida, não, Lúcia? Ninguém merece. Ninguém merece. E aquele travesseiro que você deita a cabeça e fala, ai, que gostoso, relaxei meu pescoço, relaxei minha cervical. Verdade, é verdade. Não é? Tudo alinhado ao conforto e saúde, né, Elza? Olha, adorei estar aqui com vocês, viu? E você que quer aquele colchão, com certeza. Vem aqui no Emporre dos Colchões. A May está aqui, tá bom? Obrigado, você é sempre bem-vinda, Elza. Obrigado, Elza. Você é uma querida aqui na loja, viu? É isso aí, olha. Nós ficamos por aqui, tá bom? Vamos chamar um pequeno intervalo e voltamos já já. Tchau, 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 tchau.